Alô? Alguém me escuta? Alô? É o Burke? Alô? Acho que desprestei deles. Vejo um trem por perto. Tá perto de uma fonte comprida. Você dá a entrada nele. Se ainda tem alguém por aí, escuta. Se ainda tem alguém vivo... Rápido! Um deles está dentro do trailer do Wright. A gente pega ele. Vai valutiar. Vou encontrar você! Vou encontrar você! Ai, meu Deus! Recruta! Desculpa! Achei que tinham pego você. Vamos! Vamos! Anda, cheque a sala. Caramba! Não fazia ideia. Vamos mandar essa família embora. Todos eles. Lunáticos da porra! Vamos sair dessa recruta. Mas, primeiro, temos que nos armar. Aqui. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tem um caminho lá fora. Vamos pegar ele e seguir para o Nordeste. A gente só deve levar umas horas até Missoula. Depois, a gente volta pra cá com a própria Guarda Nacional. E acaba com a raça desses. Olha nos trens. Tá bom. Shhh. A gente vai conhecer. Tcham pra cá com a raça desses. Tcham pra cá com a raça do país. Tá sentada. Tcham para lá. Tcham pra cá! Tcham pra cá com a raça das minhas. Tcham pra cá. Tcham pra cá com a raça dos minhas. Tcham pra cá. Tcham pra cá. O que é isso? Ah, meu Deus, faz alguma coisa! Ajuda! Tocou as chaves do carro, me dá cobertura! Tocou as chaves do carro, me dá cobertura! O que tá fazendo? A gente tem que passar dessa porra! A frente! Atenção! Vamos! Segura! Tá bem? Bom trabalho naquela hora. Tinha morrido se não fosse você! Tinha morrido! Tinha morrido! Tinha morrido! Tinha morrido! Tinha morrido!